Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Começa também o canal bom que entender. Acesse na descrição do vídeo e fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Receitas deliciosas do canal Bom Fim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seu comentário. Receitas deliciosas do canal Bom Fim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seu comentário. 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 Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Receitas deliciosas no canal Bonfim TV, link na descrição do vídeo, deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Vocês estão querendo economizar e vocês estão querendo preços baixos. É comigo mesmo, essa é a minha missão pra vocês, trazer ofertas e promoções e preços baixos pra todos vocês, todos os dias. Eu não tô entendendo porque vocês estão curtindo esse vídeo, porque o que acontece, você não vai ter em nenhum outro lugar uma pessoa que traz todo dia ofertas e promoções pra vocês aí. Quentinhas direto do forno pra vocês, essas são as ofertas de hoje e de amanhã. Eu sempre coloco as ofertas aí dos dias pra que você tenha tempo de comprar, né? Preços promocionais e preços baixos pra todos vocês aí que querem abastecer a sua dispensa ou abastecer o seu mercadinho. Essas são as ofertas do Atacadista e Atacadão hoje, pessoal. Hoje e amanhã. Aproveitem, o post tá aberto ainda e amanhã as ofertas continuam. Lembrando que essas ofertas é para mercado e também atacado, hein? Não se esqueça disso, essas são as ofertas do Atacadista e Atacadão. Promoções pra vocês aí, pessoal. É sobre isso, é sobre preços baixos. É sobre vocês aí economizar o seu dinheiro suado. Essa é a minha missão, eu quero que vocês economizem porque nós estamos passando por um momento fácil. Onde o dinheiro, né, do ser humano, brasileiro, aí, trabalhador, está cada vez mais ainda escasso, está cada vez mais baixo. Então, estou trazendo ofertas e promoções do Atacadista e Atacadão pra todos vocês. Pessoal, então, é sobre isso. Hoje, estamos trazendo aí as ofertas quentinhas pra você, do Atacadista e Atacadão. E não deixe de conferir as ofertas e promoções pra vocês. Mais uma coisa, compartilhe com seus amigos aí. E se caso você quiser, né, fazer um mercadinho, essa daí é uma ótima opção. Porque os preços realmente estão muito baixos. Estão preços mesmo a custo, preço de custo. Lembrando, a sua que preciaria, tudo, tá tudo, tudo com os preços baixos de Atacadão pra vocês. Lembrando, lá também é, também varejo, porque lá é Atacadista e mercado, não se esqueça disso. Esses dias teve uma pessoa que me perguntou. Mas esses valores, eles são rotineiramente todo dia? Esses valores são valores quentinhos? Valores que é o quê? Porque eu posto somente os valores que vêm do dia. Não é valores alterados do ano passado. Não, esses daqui são valores desse mês e dessa semana. É valores do dia pra economizar você aí. Senhor e senhora do lado de casa que tem o seu dinheiro aí que quer economizar. Então não se esqueça e também, ó, se você quer fazer uma colaboração pra que continue, né, todo esse evento de colaboração pra você aí do outro lado, ter informações sobre o mercado pra que vocês economizam. Não deixe aí de curtir esse vídeo. Isso vai ajudar bastante, né, o canal tá prosseguindo e dissipando mais ainda informações de mercado pra todas as pessoas que querem economizar o seu dinheirinho, né, se você acha que isso tá te encontrar, te ajudando, não deixe de fazer isso. É muito simples, é só você clicar no like, já era. Bom, mas voltando às ofertas e promoções. Tem muitas ofertas e promoções quentinhas aí pra você, da TACADISTA, TACADÃO. E essa semana é uma semana imperdível. Claro, você lembrando, né, que lá é todos os cartões, Lá recebe de tudo, até em dólar. Se você quiser pagar em Bitcoin, lá também tá recebendo. É um atacadista atacadão, está recebendo tudo e com várias promoções. Caminhão de ofertas pra todos vocês. Lembrando que lá é atacado e atacadista. Pra todos vocês aí que querem montar um mercadinho, é uma opção. Mas se você não tá afim, não tem problema. Você quer fazer compras de mês. Maravilha, porque o valor lá é muito vinho. Lá tudo está nas promoções, todos os dias, fadas. E eu vou estar sempre mostrando pra vocês aí ofertas e promoções, pra que vocês economizem seu dinheiro. Eu não quero que você me perca, gastando muito mais do que você poderia gastar. Então, essa é a sua opção. Esse é o seu canal de economia. É o canal que você vai obter informações, todos os dias de oferta de mercado pra todos vocês. Estamos trazendo hoje aí muitas ofertas e promoções do atacadista atacadão. E é sobre isso, pessoal. É sobre preço baixo, é sobre economia. É sobre você economizar. É sobre você, sim, ter bastante economia na sua vida. E sobre ofertas e preços baixos. Nunca deixe de procurar, né, como economizar mais tendo produtos de qualidade. E produtos de qualidade é o que importa. O que importa é você economizar com produtos de qualidade. Então, é sobre isso. Atacadista atacadão trazendo pra vocês muitas promoções. Pessoal, e é isso aí que eu proponho pra todos vocês. E não se esqueça jamais de compartilhar esse vídeo e curtir também, né, o canal. Porque você vai estar, além de mostrando que você gostou das ofertas, do que está sendo proponhido pra vocês. Mas, além disso, você vai estar colaborando com todo esse trabalho que eu estou fazendo. De trazer pra vocês informações quentinhas. O atacadista atacadão, que traz pra você muitas promoções. Pois é, pessoal, então é sobre isso. Quero muito que vocês tenham uma ótima compra. E lembrando, esse atacadista tem em todo o estado de SP e no Brasil inteiro. E coloca aí pra mim de onde que você fala. De que lugar que você fala. Se você fala do Brasil, de qualquer outro país, ou, sei lá, de outro planeta. Comenta aí nos comentários. Conta pra mim. Eu quero saber. Eu estou muito curioso e entusiasmado pra saber de onde você fala. Então é sobre isso, pessoal. Muitas ofertas e promoções do atacadista atacadão. Aquele abraço todo especial pra todos vocês que viram esse vídeo até o final. E é sobre isso. Aquele abraço todo especial. E até mais. Nos vemos. Boas compras pra todos vocês. Bye. Até mais, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí